Novo pórtico do padrão das escolas estaduais de Mato Grosso está sendo construída também aqui na Escola Emanuel Pinheiro. Novo lifting na entrada no padrão das escolas estaduais de Mato Grosso. Mais de 30 serão beneficiadas e a Emanuel Pinheiro está dentro dessa programação. Vamos conversar com o Eurico Frazão, coordenador pedagógico da Escola Estadual Emanuel Pinheiro. Eurico, conta pra gente, novo padrão, novo pórtico de entrada e diferenciação na escola, né? Com certeza, era uma obra que a escola estava necessitando. A entrada da escola vai se tornar mais atrativa, a empreiteira é muito boa, o trabalho está correndo muito bem e eles esperam entregar o mais rápido possível essa obra para a escola. Além disso, reforma a pintura no padrão geral, o azul e branco do Estado. Exatamente. Vai ser padrão, né? E essa entrada vai ser um chamativo para os alunos aqui da região. Além da questão estrutural, a Escola Emanuel Pinheiro está focada na melhora do aprendizado. Na gestão da diretora Rejane, o foco será também o aprendizado. Muito obrigado, Eurico. Afinal de contas, nós somos todos... Educação. 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 O que é isso?